Estamos de volta para mais um vídeo na abertura ou defesa siciliana, vamos ver hoje mais uma variante da opção das pretas que é a siciliana Taimanov ou Taimanov, dependendo da maneira com que você prefira pronunciar. Essa foi nomeada em homenagem ao Mark Taimanov, que foi um dos jogadores mais proeminentes lá da época do Bob Fischer, Tigran, Petrosian, Bent Larsen, inclusive o Taimanov é lembrado bastante, de modo até bastante triste, por uma derrota que ele teve num match, acho que se não me engano foi no Candidatos de 1971, na qual ele perdeu para o Bob Fischer 6x0, o Bob Fischer ganhou todas as 6 partidas do match. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque o Bob Fischer atropelou absolutamente todo mundo nesse Candidatos, então o Taimanov era sim um jogador bastante bom a despeito desse resultado. Para entrar nessa variante, a gente primeiro tem que entrar na siciliana francesa, ou siciliana pausen, como algumas pessoas chamam, que acontece depois de E4, C5, cavalo F3 e E6, nesse estilo à la francesa, jogando esse lance. Só que aqui o branco joga D4, é o lance mais comum, C toma D4, cavalo toma D4 e cavalo para C6, é a siciliana Taimanov, é o lance que marca essa abertura. Uma outra possibilidade aqui seria A6, que é a variante O'Kelly, que a gente ainda vai tratar em outro vídeo, mas cavalo para C6 é bem mais popular. E aqui a gente já começa a ramificar. Uma das ideias bem comuns que você precisa conhecer, se você estiver interessado em jogar a Taimanov de Pretas, é esse cavalo para B5. E por mais que não seja a linha principal, a gente vai começar vendo ela, porque ajuda a ilustrar um tema que você tem que sempre tomar cuidado, que é essa ideia de cavalo B5 e cavalo para D6. Aqui se você permitir isso, com A6 por exemplo, você vai levar cavalo D6 check, bispo toma D6, dama toma D6 e nessa posição a dama branca está atrapalhando muito o nosso desenvolvimento, está sufocando as nossas peças aqui. Então a gente não quer permitir isso, mas isso não é mal né, as pretas tem maneiras de lidar com esse lance cavalo para B5, você só não pode permitir cavalo D6, logicamente. A maneira de defender aqui é jogando D6 de peão, e aí a dama defende o quadrado agora. Essa linha, por mais que não seja a principal, é uma variante possível. Em geral, quando o branco joga cavalo para B5 tão cedo, ele segue com C4. Agora a gente jogaria cavalo F6, atacando o peão de E4, cavalo 1 para C3 defendendo, A6. Agora sim, finalmente, depois de ter defendido A6, a gente expulsa esse cavalo. O branco volta o cavalo para A3, bispo E7 desenvolvendo a peça, bispo E2, os dois lados fazem o rock. B6 preparando para jogar bispo B7, tirar a nossa última peça menor aqui do jogo. Bispo para E3, também desenvolvendo e atacando esse ponto que é meio fraco aqui em B6. A gente segue com o nosso plano, bispo B7, e dama B3 é um lance que você tem que saber como lidar aqui, porque está atacando o peão de B6. A maneira mais comum de responder a esse lance, se você for olhar as partidas, é mover o cavalo para D7 defendendo B6. O que faz bastante sentido, só que eu recomendo que você jogue um lance diferente, que eu considero melhor, que é cavalo para E5 nessa posição. Em vez de defender B6, a gente contra-ataca E4. E se o branco tomar em B6, a gente toma em E4 e a posição é bem jogável de pretas. Então a melhor opção para o branco é F3, primeiro defendendo o peão dele e depois preparando para capturar em B6. Mas agora a gente vai jogar cavalo E para D7, e essa é a diferença. A gente, através desse tempo em E4, manobra o cavalo de C6 para D7, onde esse cavalo que estava aqui agora defende o ponto fraco em B6. E esse cavalo permanece em F6, que do meu ponto de vista é uma melhoria, quando comparado a mover imediatamente o cavalo de F para defender o peão de B6. Mas tem outros motivos pelos quais as pretas podem jogar isso, é meio que a gosto. Então se você conhecer essa linha, você está perfeitamente equipado para lidar com essa ideia de cavalo B5. Então, cavalo C6 aqui entrando na Taimanho, se o branco jogar cavalo B5, você sabe o que fazer. D6, e aí segue desenvolvendo dessa forma que eu mostrei. É bem natural, tira todas as peças de modo bem natural e lembra dessa ideia. B6 e bispo B7, que é a melhor maneira de desenvolver, atacando o peão de E4. É a diagonal onde o bispo vai estar mais ativo. Mas como eu disse, contra a Taimanho com cavalo para C6, é muito mais comum que o branco simplesmente desenvolva uma peça com o cavalo para C3. Já preventivamente defendendo aqui e também simplesmente tirando uma peça menor para o jogo. E agora o outro lance assinatura da Taimanho é esse dama para C7. E aqui tem mais uma ramificação. Você também precisa saber o que fazer se o branco atacar sua dama. Com o cavalo para B5 agora. Como eu disse, também não é o lance mais comum. Mas se algum oponente seu jogar, você precisa saber o que fazer. E eu vou te mostrar agora. A gente move a dama para B8, para começar. E, assim, essa linha é bastante interessante. Se o branco jogar uma ideia de sacrifício, que leva a um final muito imbalanceado. Com um imbalanceamento bem legal. Que, assim, é um imbalanceamento, mas em termos de avaliação, a posição ainda é equilibrada. E eu vou te mostrar o que eu quero dizer. Essa ideia de cavalo para B5 aqui, seguido de bispo para E3, é bem interessante por causa do seguinte. Em geral, em quase todas essas linhas, depois de dama para C7, se o branco decidir jogar cavalo B5, a gente joga dama B8, segue com A6. E aí tenta provar que cavalo B5 foi uma perda de tempo. Porque convidou A6 com tempo no cavalo. E A6 é um lance que a gente já queria jogar de qualquer forma. Então, conseguir jogar isso e ainda por cima ganhar um tempo, se tiver uma peça em B5, é melhor ainda. Esse é o nosso argumento. Mas o branco tem uma ideia interessante aqui. Cavalo B5, dama B8, A6 e bispo E3. A6 atacando o cavalo agora, ele não vai mover a peça de volta. Ele pode jogar esse bispo para B6. Sacrificando uma peça na tentativa de entrar com o cavalo em C7. Aqui a gente tem que tomar o cavalo de B5. Então, A toma B5, o cavalo toma B5 e ele está ameaçando entrar em C7. E não tem maneira conveniente de defender contra isso. Bispo para D6, né? Lembra que a dama dele ainda está controlando aqui. E o cavalo está no suporte. Então, nessa posição, a melhor maneira de tentar segurar isso aqui seria bispo para B4, cheque. Ele vai bloquear com C3, logicamente. E agora bispo para A5, tentando defender C7 através desse raio X. Mas aí vem cavalo para C7, cheque, enforcando a torre. E aqui, se você jogar rei para F8, por exemplo, você está completamente perdido. Parece que não é muito material, mas o problema principal é esse. O branco começa tomando em A8 e depois de dama tomar A8, ele distrai a sua dama da defesa de D6. Que é um quadrado muito importante. E aí vem dama para D6, cheque. Em jogar a taimana, você tem que tomar muito cuidado com esse quadrado de D6 e não permitir invasões aqui. E acaba que, nessa variante, porque o preto errou, claro, com o rei para F8, ele perde por causa desse dama D6, cheque. Você pode bloquear, mas aí vai vir dama para A3. Atacando duas vezes a peça que está cravada a dama. Dama para B8, você perde material e agora o branco está ganhando. Então, depois de cavalo para C7, o único lance nessa posição é tomar esse cavalo com a sua dama. E aí vem bispo, toma C7, bispo, toma C7. E a gente chega no imbalanceamento do que eu estava falando. Aqui, o branco sacrificou três peças menores por uma dama e um peão. Então, a gente tem dois cavalos e um bispo a mais que o branco. E ele tem uma dama e um peão a mais que a gente. Então, é um imbalanceamento bem interessante. A avaliação do Stockfish vai dizer que a posição é aproximadamente igual de qualquer forma. Dama G4, inclusive, seria o melhor lance aqui. Atacando G7, seguido de G6 para as pretas. Mas, na prática, se você for olhar os resultados de partidas que chegaram a essa posição, eu tenho aqui na minha base de dados do Lichess, por exemplo, 27 partidas que seguiram com o bispo para B5, como você está vendo na seta aí. E dessas 27, 44% foram vitórias para o branco, 30% foram empates e as pretas só ganham 26%. Então, na prática, se mostra uma variante difícil de jogar de pretas. E é interessante, porque depois de dama para C7 e cavalo B5, isso tudo é meio que forçado. Dama para B8, bispo E3 é o lance mais comum. A6 e agora esse bispo B6. Se a gente chegar aqui, tudo isso é forçado. Tudo isso vai acontecer. Então, se você quiser evitar isso, se você quiser jogar a Taimanov e evitar de talvez cair contra um oponente que conheça essa maneira de forçar um final de dama contra três peças, você teria que procurar lances diferentes para jogar contra essa ideia aqui, né? Nessa posição não jogar A6, por exemplo, jogar cavalo para F6, que seria uma ideia diferente. Mas aqui o branco tem F4 e a gente vai ver umas outras linhas nas quais o branco também joga F4 e a posição fica meio apertada. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Mas vamos voltar, porque como eu falei, depois de dama para C7 e cavalo para B5 não é o lance principal. O lance principal aqui é bispo para E3, desenvolvendo e aí preparando para consolidar um plano que é o mais comum na Taimanov e a maneira como as brancas conseguem uma vantagem. Se o branco souber isso aqui, realmente a posição fica apertada. A ideia é jogar bispo para E3, dama para D2, fazer rock longo e aí vai vir F3, G4, H4, H5 e a gente vai ser atacado na ala do rei. Ao mesmo tempo, a gente vai estar tentando procurar contra-jogo na ala da dama, então aquela dualidade siciliana é bem comum. Só que nessa variante especificamente, pelo menos de acordo com a avaliação do computador, o branco consegue umas vantagens que são maiores do que em algumas outras variantes, tipo a Neidorf, por exemplo, na qual você tem um tema parecido. Brancas atacando na ala do rei e pretas contra-atacando na ala da dama. E a gente vai ver do que eu estou falando. A6 é o lance mais comum aqui, defendendo finalmente B5. Uma outra possibilidade seria cavalo para F6 nessa posição, que é um lance interessante também. E aí vem aquele lance que eu mencionei mais cedo, aquela ideia de F4, preparando para jogar E5 e deslocar esse cavalo. Aqui bispo para B4 seria o melhor lance, cavalo para B5 atacando a dama. A dama nessa variante vai para A5, o que é menos comum, mas isso porque aqui faz sentido, a gente está pressionando o cavalo que está cravado em C3. Agora E5 atacando o cavalo, cavalo D5, mais pressão ainda nessa peça cravada em C3. O branco volta o bispo para D2 para defender. E agora a gente simplifica, cavalo toma C3. Se tomar de cavalo e bispo aí simplifica porque troca muitas peças menores, então o branco deve preferir B tomar C3, evitando trocas de peças. E depois de bispo para C5 e C4 com um ataque descoberto na dama, a dama volta para D8 e, assim, essa é uma posição um pouquinho apertada, né? O branco tem esse centro bastante avançado e ele ainda tem a coluna B semiaberta. Por isso, talvez cavalo para F6 não seja um lance muito interessante assim. F4, E5 e cavalo B5 são lances bons para o branco lidar com isso. Mas eu estou mostrando porque é mais uma opção que você tem. Se você quiser evitar isso, só não jogar cavalo F6, joga A6 defendendo B5, como eu falei, é a linha principal. E agora o branco segue com o plano dele, dama D2. Como eu falei, ele quer fazer o rock longo, F3, G4 e atacar a gente na ala do rei. A gente precisa desenvolver, então, cavalo para F6 agora. O branco faz o rock longo, bispo para B4, cravando o cavalo de C3 a dama e ameaçando o cavalo toma E4, então F3 defende o peão. E é um lance de duplo propósito, porque além de defender o peão G4, ajuda a preparar G4 e G5 e é o que vai iniciar o ataque na ala do rei que as brancas querem para consolidar uma vantagem. Aqui o nosso melhor lance é cavalo para E5. E a gente vai tentar jogar cavalo C4, atacando a dama e o bispo e a gente vai ganhar o par de bispos de alguma forma, né? Depois de cavalo C4, ou ele toma com o bispo e aí entrega o par de bispos dessa forma ou ele move a dama e permite a gente tomar esse bispo e de qualquer forma entrega o par. Então aqui vem a principal ramificação na posição. Se você for olhar qual é o lance principal e continuar seguindo os lances mais populares de acordo com as partidas de mestres, você vai ver o lance cavalo para B3 nessa posição aqui. Só que eu acredito que existe uma maneira muito mais agressiva de jogar que é diferente desse cavalo para B3 e que provê uma vantagem também maior para o branco. É uma posição bem mais desconfortável de jogar de pretas porque você tem menos espaço e o ataque branco chega mais rápido. Esse lance cavalo para B3, por mais popular que seja, é um pouco mais passivo na minha opinião. Mas eu vou mostrar ele primeiro porque é a linha principal e mais tarde eu te mostro essa linha ultra agressiva que provavelmente vai ser do seu interesse se você quiser aprender a jogar isso aqui de brancas para destruir a Taimanhof. E de pretas também, se você quiser jogar essa abertura, você precisa conhecer essa linha para saber como lidar, porque é bem agressivo, como eu falei. Mas aqui, vamos ver cavalo B3, um lance um pouquinho mais tranquilo. A gente segue aqui com B5, logicamente a gente está procurando o nosso contra-jogo na ala da Dama. Dama para E1 é o lance principal, outro lance meio passivo na minha opinião. A ideia é liberar D2 para jogar Bispo D2 e finalmente remover essa cravada. Mas vai observando, você vai ver como a linha que eu vou te mostrar depois é bem mais agressiva. Aqui a gente segue Bispo para E7, voltando Bispo porque agora, como eu falei, a cravada vai ser retirada e liberando B4 para poder jogar B4 com o peão e procurar contra-jogo. F4 é o lance principal aqui, atacando o cavalo. O cavalo move para G6, agora E5 atacando o outro cavalo. Cavalo para G4 batendo no Bispo. Cavalo E4 é o lance principal, ao mesmo tempo ameaçando o cavalo D6 e defendendo o quadrado de C5 para jogar Bispo para C5. Então a gente tem que defender contra essa ameaça aqui de cavalo para D6, a gente faz o rock. Essa é uma das poucas linhas na Taimanoth na qual as pretas fazem o rock curto. Porque em geral você tem que tomar bastante cuidado com esse lance. Se você fizer o rock curto muito cedo, você faz o rock diretamente para baixo da avalanche de peões que o branco está enviando. Mas nessa posição é uma situação um pouquinho diferente. A gente tem Bispo para C5 agora. Como eu falei, era uma das ideias porque o cavalo está defendendo. E aqui você tem um lance relativamente normal. Que é esse Bispo para B7. E o branco joga H3. Agora você pode escolher entre voltar o cavalo, que é meio passivo, mas um pouco mais natural também. Ou jogar esse lance muito maluco que é Bispo toma E4. E a ideia aqui é que depois de Dama toma E4, a gente vai seguir com o cavalo F6. A gente sacrifica, entre aspas, o cavalo, mas é só temporariamente porque o Bispo aqui está caindo também. Então, E toma F6, Bispo toma C5. F toma G7, atacando a torre. A gente não toma de volta porque isso abriria a coluna G. A gente quer usar esse peão como um guarda-chuva. Essa é uma técnica bem comum. Usar o peão guarda-chuva para bloquear, cobrir um ataque. E só tomar esse peão quando realmente for seguro. Então a gente joga a torre F para C8 aqui. Carvalho toma C5 finalmente. Dama toma C5. Ameaçando mate. Na verdade não é a ameaçando mate, porque a Dama está defendendo. Mas o lance principal é a torre para D2 aqui. Defendendo com a torre para que a Dama fique livre para mover. E essa é uma das coisas que podem acontecer depois de cavalo para B3. Que é essa linha, como eu falei, meio passiva para o branco. Agora eu vou mostrar a linha que é muito mais agressiva. E que, assim, me desencorajaria a jogar isso aqui de pretas. Porque se o branco conhece isso, o ataque vai ser bem violento. Depois de cavalo para E5 aqui, em vez de voltar o cavalo, o branco pode seguir com o plano dele de G4. E continuar atacando. E agora a gente está apertado, né? H6 é o lance principal. É a melhor coisa a se fazer. Tentando atrasar um pouquinho esse G5. Que de qualquer forma vai vir. Porque o branco vai jogar H4 agora. A esse ponto, qualquer tentativa de atrasar o ataque do branco é fútil. A gente precisa focar no nosso próprio contra-jogo com B5. Bispo para E2 é o lance principal. Bispo B7, desenvolvendo a nossa última peça menor. G5, finalmente o ataque começa a desenrolar. H toma G5, H toma G5. Cavalo para H5. E, assim, o branco está fazendo progresso na ala do rei. F4, por mais que pareça que ganhe material aqui, né? Porque o bispo e a torre combinam no ataque do cavalo. E F4, atacar o cavalo de G5. Você tem esse tempo. Cavalo C4 é um tempo na dama. Ele não pode ganhar a sua peça mais. Ou você pode também tomar em C3, né? Outra possibilidade. Toma em C3 primeiro. E depois de B, toma C3. Agora sim, cavalo C4, atacando a dama. Se ele mover a dama, a gente tem a chance de jogar G6 e defender o cavalo. E se ele tomar esse cavalo com o bispo, não está mais atacando duas vezes o de H5. E a gente lida com a situação dessa forma. B toma C4 aqui. E essa é outra posição equilibrada. Só que é um pouco mais assustador, né? Porque o branco conseguiu bastante avanço aqui. O peão veio parar em G5. Ele tem bastante espaço no centro com esses peões. E o cavalo da cravalho da torre. Porque a gente não fez o rock. E essa torre aqui está em defesa. Então, o computador vai dizer que essa também é uma posição equilibrada. Equilibrada sim, né? Ele dá, se eu não me engano, mais 0.8. Entre mais 0.8 e mais 1 para o branco. E é disso que eu estava falando. Esse mais 0.8, mais 1 é porque o branco tem mais espaço. E tem uma posição mais confortável de jogar. Então assim, em conclusão. A Taimanuf é uma variante bastante viável. Eu não quero que você saia desse vídeo com a impressão de que é uma má abertura. Porque o que a gente viu aqui. É o que acontece quando o branco joga perfeitamente. E assim, nesse tipo de linha mais alternativa. Na Siciliana. Quando o branco joga perfeitamente. É meio difícil evitar que ele consiga uma iniciativa. Mas, para a nossa sorte. Os nossos oponentes não são Stockfish. E também não são um livro. Então, eles não vão jogar perfeitamente. E aí, é nesses erros que eles podem cometer. E nessas linhas menos comuns que podem vir a acontecer nas suas partidas. Que essa abertura se torna bastante viável. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre a abertura. Se você tem alguma sugestão para novos vídeos. Deixa aí embaixo. Eu estou sempre lendo os comentários. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou ficando por aqui.